O amor da realidade passou, da realidade passou, da realidade Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá Já chega deixando o seu like marotasso para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo Bom rapaziada, hoje o Vasco joga amor Infelizmente eu não vou por Caldeirão, mas pela televisão eu vou assistir Vamos torcer para que o Vasco consiga uma vitória contra o Atlético Mineiro jogando em São Januário Porque olha, em caso de derrota, a gente já sabe que não sai da zona de rebaixamento Mas podemos ver a nossa situação se agravar ainda mais na tabela E devemos ter mudanças radicais Não se surpreendam se vocês vejam praticamente Cinco, seis mudanças no time titular do Vasco Juninho e Tales Magno dificilmente serão titulares nessa partida O Herley muito provavelmente também vai perder a sua vaga no meio campo Henrique e Bruno Gomes devem voltar a ser titular Então nós devemos ver um time muito modificado Modificado, desculpa Para poder enfrentar o Atlético Mineiro Devemos ver um time aí com sangue nos olhos Aproveitando, a torcida está muito preocupada E ontem, o Vanderlei Luxemburgo Olha que parada diferente Eu não me lembro a última vez que eu vi isso Em clube algum, muito menos no Vasco O Vanderlei pediu o pessoal da Vasco TV Para gravar um vídeo Para ele mandar um recado para a torcida E não foi aquele recadinho que ele dá no final das coletivas dele Não aquela coisa meia praxe, meia formal Não, ele reuniu todo o grupo de jogadores do Vasco numa sala Garantiu que o Vasco não vai cair E falou que está pouco se lixando para a política do Vasco Se o salário está atrasado, se vai ter bicho ou não vai ter Até acabar o campeonato brasileiro Até o último jogo Todo mundo tem que estar focado em tirar o Vasco de rebaixamento Acabou o campeonato? Aí cada um sabe o que tem que fazer Nas entrelinhas aí Pelo menos a interpretação que eu tenho é a seguinte Se quiser botar na justiça, bota Se quiser sair, sai Alguma coisa nesse sentido Mas até acabar o campeonato Vai ter que todo mundo se entregar e se doar Porque ele falou que veio para não deixar o Vasco cair E o Vasco na mão dele não vai cair Aproveitando essa questão aí de cada um sabe o que faz O Vasco no dia 20 agora completou Dois meses de salário atrasado E se você levar em consideração Que o 13º também não foi pago Então são três folhas em aberto Então o Vanderlei quis dizer nesse sentido Eu vou deixar vocês aí agora Com o próprio Vanderlei Luxemburgo Dando um recado para você, torcedor Confere aí Bom, aqui agora vai para a torcida do Vasco da Gama Porque a torcida aqui nos interessa Estou aqui com um grupo de atletas, todos Sem exceção Primeiramente dizer que não existe pacto Ou fechamento, né? Pacto, fizemos um pacto Ou então estamos fechados Isso aí é tudo conversa fiado Um negócio de pacto fechado E aqui passava o torcedor do Vasco Sob o meu comando O que eu penso E eu vim para cá, para o Vasco da Gama Para uma situação Quando eu cheguei aqui bem claro Eu tinha 12 jogos Tenho, tinha 12, agora nos restam 8 jogos Para o Vasco se manter na primeira divisão E é isso que nós vamos cumprir E eu tenho falado com esse grupo de jogadores aqui A todo momento Que o Vasco vai se manter na primeira divisão Porque é o nosso objetivo maior Então eu queria passar para o torcedor do Vasco Que nada que envolva o Vasco da Gama Que não seja o nosso Jogo de futebol contra os adversários Direcionado por adversários Não nos interessa Nosso compromisso é com o Vasco da Gama Manter o Vasco na primeira divisão Para a próxima temporada E isso vai ser o que nós vamos fazer E trabalhar muito, 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 muito Para que isso possa acontecer Absolutamente Nosso pensamento vai ser Nos adversários E no Vasco da Gama Se manter na primeira divisão Nós não queremos saber Se o parlamento está atrasado Ou não está atrasado Se vai ter prêmio Ou não vai ter prêmio Se a parte política está com problema Está sem problema Isso para nós é o que menos importa Importa É o compromisso que nós temos aqui Estamos aqui Nesse momento No Vasco da Gama E cada um que está aqui Sabe desse compromisso De que é a manutenção do Vasco da primeira divisão Então está aqui Tudo que girar ao redor Do Vasco da Gama Não nos interessa O que nós estamos fazendo Para trabalhar Visando os adversários Nossos adversários Concorrentes Diretos e indiretos Para a manutenção do Vasco da primeira divisão Eu queria mandar esse recado Para o nosso torcedor Para acreditar O que nós queremos aqui Não existe outro pensamento Não existe outro pensamento Que não seja A manutenção do Vasco Na primeira divisão Para isso nós vamos nos doar Diopurnamente Para que isso possa acontecer E vai acontecer Vai acontecer Porque é o que nós queremos Nós queremos muito Que o Vasco Se mantenha na primeira divisão Porque essa grandeza Esse grande clube Essa instituição Que todos nós conhecemos E eu conheço muito mais Por anos e anos na bola Tem que se manter na primeira divisão E tem que buscar Se manter na primeira divisão Para buscar a sua grandeza Se reencontrar Com a sua história E vai ser muito bonito Para nós Que estamos aqui Manter o Vasco Na primeira divisão Para que o Vasco Possa através de nós Se manter na primeira divisão E começar a se reencontrar Quando terminar sim Aí cada um sabe Aquilo que tem que fazer E aquilo que tem de direito Mas até terminar O último jogo Nosso pensamento É único e exclusivo Manter o Vasco Na primeira divisão Então essa mensagem Direta para você Torcedor do Vasco Para que entenda Que nosso objetivo É manter o Vasco Na primeira divisão E isso vai acontecer Um grande abraço Para o torcedor Vasco Rapaziada Vamos à luta Vamos trabalhar Bom galera Agora que a gente acabou De ver O Vanderlei Luxemburgo Vamos torcer aí Para que o Vasco De fato Consiga Uma grande vitória Hoje Para dar moral E sair da zona De rebaixamento Bom Mas ontem Teve a posse Do Jorge Salgado Eu vou trazer Para vocês Os fatos Que ocorreram Ontem À noite Depois do encerramento Da minha edição Mas antes Se liga Você que acompanha O canal Futebolaço Você gosta de notícia Informação Não é verdade? Eu te apresento O melhor aplicativo De futebol Do mundo Vamos futebol Cara Na OneFute Você pode ver De graça Jogos do campeonato Alemão E do campeonato Francês Você que é um grande Fã do Neymar Você pode ver Todos os jogos Do Paris Saint-Germain E o Bayern de Munique Atual campeão Da Champions League Que vem arrebentando Você também pode Assistir os jogos deles E você tem ainda Na palma da sua mão Notícias do futebol Brasileiro e europeu E o mais bacana Você pode personalizar O aplicativo Com o seu clube do coração E toda vez que tiver Uma notícia do seu time O aplicativo Te manda uma notificação Cara A OneFute É espetacular E depois que você Baixa o aplicativo Você não consegue Mais viver sem Venha para a OneFute OneFute É parceira Do canal Futebol E o link Está aqui na descrição Do vídeo E no primeiro comentário Fixado Bom galera E para finalizar Vamos aí Dar uma passada Na posse Do Jorge Salgado Ontem Eu vou colocar Para vocês agora Ou melhor Eu vou reproduzir Algumas das principais falas Do Jorge Salgado Após ele tomar posse Como novo presidente Do Vasco Confere aí Estou muito honrado O Vasco tem jeito A gente pretende continuar As coisas boas Da gestão Campelo Queremos um clube pacífico Quero entregar Um Vasco melhor Menos endividado Mais vencedor Protagonista A eleição acabou Passou Estou aberto A falar Com todos os candidatos Que ficaram pelo caminho Vasco está aberto A todos os vascaínos Quero pacificar o Vasco União total As divergências existem Mas estou aberto Ao diálogo Com imprensa Sócios E candidatos Que não alcançaram Seus objetivos Antes da solenidade Falei com Vanderlei Prestei minha solidariedade Ao momento do time E ele me prometeu Uma vitória amanhã Como presente Pela minha posse Hoje é um dia Muito feliz A realização De um sonho O que posso falar Ao torcedor É que teremos Três anos De muito trabalho E empenho Possuímos um projeto Detalhado De todas as áreas E pretendemos Cumpri-lo Quero entregar O clube melhor Do que recebemos Hoje do presidente Campilo Vamos procurar Tornar o futebol Competitivo Aumentar o número De sócios Abrir o clube Iremos procurar Dar continuidade Ao que vem sendo Feito de bom Dentro do clube Bom, agora que vocês Acabaram de ouvir As principais falas Do Jorge Salgado O presidente Alexandre Campelo Também Deu a opinião dele Desejou boa sorte Ao Jorge Salgado E disse Que o Jorge Salgado Vai pegar um clube Muito melhor Do que ele assumiu Lá atrás Em 2018 Confere aí O que disse O presidente Alexandre Campelo Quero desejar sucesso Aos conselheiros eleitos A nova diretoria E dizer diferentemente Do que aconteceu comigo Estaremos aqui Para contribuir Com o que for Engrandecer O clube de regatas Vasco da Gama Hoje o clube É muito melhor Do que há Três anos atrás Apesar de todas As dificuldades Que enfrentamos Hoje se inicia Um novo tempo No Vasco Não tenho dúvida Que o Salgado Assume Um Vasco melhor Do que recebi Em 2018 É preciso primeiro Reestruturar o clube Para que os resultados No futebol Aconteçam Deixa o clube Com o sentimento De dever cumprido Foi plantado Uma semente Para as próximas gerações Colherem esses frutos O que se espera É o que foi feito De bom Seja aprimorado O Vascaíno Precisa se unir As divergências Só tem trazido Prejuízos Bom E quem também Deu as suas opiniões Também ontem Foi o Júlio Brant O Júlio Brant Disse que o Vasco Está mais unido Do que nunca E ontem Na posse de Jorge Salgado Ele viu a realização De um sonho dele Júlio Brant Confera aí o que disse O Júlio Durante a posse De Jorge Salgado O Vasco está mais unido Do que nunca É um recado claro A todos os que querem O caos Feliz por ser Uma pequena parte Desse momento histórico Ver o primeiro presidente Eleito de forma direta E online No nosso Vasco Tomando posse É um sonho E uma luta De mais de sete anos Se concretizando Que o nosso Vasco Siga em frente Com sucesso E em paz Pô rapaziada É isso Dieguinho vai encerrando Esses giros de notícias Por aqui Vamos torcer pro Vascão Fazer uma grande vitória Mais tarde Pra que a gente possa Voltar a respirar Na tabela Ou eu vou trazer Mais um vídeo Pra vocês mais tarde Se tiver informações Mais relevantes Caso contrário Eu faço aquela live De pré-jogo Pra gente bater um papo Trocar uma ideia E claro Depois do jogo Ter a análise do Dieguinho Beleza? Chegou até aqui Dá essa moral Deixa o seu like É muito importante Pra que esse vídeo Possa chegar pra mais Vascaímos Se não gostou Também não tem problema Pode deixar o seu dislike E vai Se inscreve aí no canal Dá essa moral Eu tô sempre procurando Fazer um trabalho De excelência Pra vocês aqui E quanto mais Vascaímos aqui no canal Maior fica a nossa família E mais força A gente ganha Pra ajudar o nosso Vasco Beleza? É isso 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família Eu com a Gamma Médica em volta Vasco tamo junto Valeu Fui